Item de número 9, o processo 48.500.003802-2015-51, que trata de recurso administrativo interposto pela Maracanau, geradora de energia, SA, em face de decisão comunicada pelo ofício número 143 de 2015, emitido pela Superintendência de Regulação Econômica e Estudos do Mercado, do SRM, que não acolheu o pleito de reajuste da receita fixa da usina termoelétrica Maracanau. Relator, diretor José Jirosa Júnior, informa que há pedido de sustentação oral para o item. A UTE Maracanau 1, controlada pela Maracanau, geradora de energia, SA, comercializou energia no quadro leilão de energia nova, conforme de tal leilão número 1, 2007, e celebrou o contrato de comercialização no ambiente regulado, CCA, com distribuidor para início de fornecimento em 1º de 1º de 2010. Em vez de 6 de março de 2015, a referida empresa solicitou a revisão da receita fixa da UTE Maracanau 1, tendo em vista a publicação da resolução homologatória 1.858, que majorou em 9,81% a TUS de 10 usina. Por meio do ofício 143 de 2015, a SRM considerou o pleito improcedente. Em 19 de 6 de 15, a Maracanau protocolou o recurso solicitando a reconsideração da decisão. Na condição de relator sorteado para analisar o assunto, solicitei nova manifestação da SRM, a qual, por meio da nota técnica 236 de 2016, ratificou que não há previsão contratual para a revisão da receita fixa da UTE Maracanau 1 nos termos pretendidos. Convido o senhor Celso Silva, representante da Maracanau, geradora de energia S.A., para fazer uso da palavra. Presidente, diretores, doutor Marcelo, doutor Rafael Silva, demais presentes. Eu venho aqui pedir e chamar a atenção, embora o voto já esteja público, venho trazer ao debate, que é importante para a esfera jurídica, que o aumento da alíquota da TUS de, sim, tem que ser repassado para o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. O voto se baseia na nota técnica 236 de 2016 da SRM, que afirma que a TUS de não é encargo setorial, pois não foi criada por lei. E o voto conclui que somente por ausência de previsão contratual não pode deferir o pleito da Maracanau. Ou seja, não está previsto no contrato, não pode ser aceito o pleito da Maracanau. Ocorre, novos diretores, com a devida vênia que eu venho discordar e trazer ao debate, que é o meu entendimento que a TUS de sim é um encargo. E no presente caso se torna um encargo setorial. Pois o fato de ser tarifa, realmente é uma tarifa, não a elimina como encargo. Ela pode ser uma tarifa e um encargo. Pois o encargo é um gênero e a tarifa é uma espécie. E nós temos vários trabalhos divulgados que tratam que a TUS de é um encargo. Um exemplo dele é um trabalho feito na Câmara dos Deputados pela consultoria legislativa, intitulado de Encargos Incidentes sobre as Tarifas de Energia Elétrica. E um ponto que eu destaco dentro desse trabalho é o seguinte, diz o estudo, os encargos de transmissão são cinco e estão associados ao transporte da energia, a saber, ele cita a TUS de e a TUS de. De forma semelhante a TUS de, a tarifa de uso do sistema de distribuição TUS de encontra sua base legal no parágrafo 6º do artigo 15 da Lei nº 9.074. Trata-se de encargo devido pelas empresas de geração e de comercialização e pelos consumidores livres que utilizam da rede de energia elétrica, de uma empresa de distribuição para transportar a energia que vendem, consomem e consomem, respectivamente. Ou seja, resta claro que se trata de um encargo a TUS. Reitero aqui, concordo, é uma tarifa, mas o fato de ser tarifa não elimina de ser encargo. Ademais, novos diretores, o fato de se concordar ou não se é um encargo em nada justifica o não deferimento do pleito da Maracanã. A Constituição Federal, no seu artigo 37, inciso 20, inciso 11, trata do reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos públicos. E é claro, ao afirmar que basta ter um desequilíbrio, independente de ser encargo, tributo, contribuições, deve ser trazido à discussão para trazer novamente o reequilíbrio ao contrato. Já a Lei nº 8.663, de 1993, no artigo 65, inciso 2, letra D, estabelece para reestabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contrato e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém, de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando a área econômica extraordinária e extra-contratual. E continua no parágrafo 6º. Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos do contrato, a administração deverá estabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial. Veja que a Lei nº 8.666, ela traz o termo genérico encargo. Ela não cita tributo, ela não cita contribuições, ela não cita tarifa. Então, muito claro que o termo encargo é muito genérico, abrangendo os valores que modificam ou encarecem o contrato. Nessa esteira, não pode o pleito da Maracanã ser indefiado apenas por falta de previsão contratual, porque existe previsão legal e constitucional para o reequilíbrio econômico-financeiro por aumento da alíquota da TUSD, que é, sim, um encargo. E, muito embora não seja por essa diretoria considerada um encargo, ela cai dentro da previsão legal, como qualquer custo que aumente o valor originário. Sendo assim, nova diretoria, eu peço que seja deferido o pleito da Maracanã U, ou, no mínimo, que seja encaminhado à Procuradoria Federal, para que seja exarado um parecer jurídico, que é matéria estritamente de direito. Muito obrigado. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. A Maracanã U sustenta em síntese que o caso no qual se fundamenta a decisão é diverso do apresentado pela UTE Maracanã U. A revisão da tarifa foi extraordinária, portanto, não se pode caracterizar como um evento normal ou previsível, e que é possível a revisão e adequação dos preços na receita fixa com base na subcláusula 7.11 do CCER. E, de acordo com a referida subcláusula, a revisão de preços seria possível caso houvesse ocorrido a criação de novos tributos, encargos setoriais ou contribuições para fiscais e outros encargos legais, ou modificada a base de cálculos e alíquotas atuais, o que não é o caso. Com efeito, a revisão extraordinária da TUS não deve ser confundida com a modificação da base de cálculos, nem a criação de novos tributos ou encargos, mesmo porque a instituição da alteração da TUS não se deu por dispositivo legal. No ponto, compartilho no entendimento constante da nota TEC 236 da SRM, que, ainda que a resolução fosse equiparada a um diploma legal, não seria possível equiparar a TUS a um encargo, haja visto que ela remunera um serviço efetivamente usufruído pelas respectivas geradoras, portanto, é um preço ou uma tarifa. Ou seja, remunera aquele que diretamente prestou o serviço à distribuidora. Por outro lado, os encargos setoriais, tais como RGS, CCC, Proinfa, CDE, Cefur, ESS, etc., fazem parte da política do governo para o setor elétrico e são definidas em lei e seus valores são estabelecidos por resoluções ou despais da ANEL para efeito de recolhimento pelas concessionárias dos montantes cobrados dos consumidores por meio de tarifas e fornecimento de energia elétrica. Portanto, ante a ausência de previsão contratual e o indefinimento do PLEI da Maracanã U, é medida que se impõe. Então, diante do exposto, considerando que contra o processo em tela, voto por conhecer o recurso administrativo interposto pela Maracanã U em face à decisão comunicada pelo ofício 143 de 15, emitido pela SRM, que considerou improcedente o PLEI de reajuste da receita fixa da UTE Maracanã U para não mere negar de provimento. É o voto. Em discussão. Essa questão que foi levantada na sustentação oral, sei que a procuradoria não foi demandada no caso específico. Doutor Marcelo, mas o senhor tem condições de abordar o assunto? Doutor, aqui eu teria que analisar o caso específico, o caso mencionado da Palmeira de Goiás. Eu acho que tem alguma diferença, porque lá falava a questão da substituição tributária em relação ao combustível. Então, aqui de pronto, pelos elementos que estão aqui, eu não consigo realmente analisar se a parte tem ou não direito. Porque eu acho que realmente essa questão, apesar da análise técnica, ele tem realmente uma questão jurídica relevante. Não sei se você acha que seria o caso de consultar a procuradoria, porque aqui nós já estamos analisando a nível de recurso. Então, não terá uma segunda oportunidade do âmbito administrativo. Bom, de fato, não fiz uma consulta à procuradoria. Tecnicamente, é o que se impõe, o que se acredita é exatamente isso. Mas não tem problema nenhum em eu retirar e fazer uma consulta à procuradoria. Então, eu retiro o processo de pauta. Ok. Então, retirado o processo de pauta. E aí